O próximo acorde é o acorde de Lá maior. O acorde de Lá maior, eu tanto posso usar os meus dedos 1, 2 e 3, ou os dedos 2, 3 e 4. A postura dela, do acorde de Lá, é o seguinte, os meus três dedos estarão na casa 2. Eu apenas vou colocar o meu dedo 1 na corda 4, o meu dedo 2 na corda 3 e o meu dedo 3 na corda 2. Eles estão os três na terceira casa. Ela tem essa sonoridade. Da mesma maneira, você vai testando nota por nó. E como é o acorde de Lá, eu vou tocar a partir da quinta corda. A quinta corda é a nota Lá. Por isso que eu, ao tocar o acorde de Lá, eu toco da quinta corda para baixo. Da mesma maneira, se eu estiver um pouco deitado, vai acontecer isso aqui. Esta corda está sendo abafada por meu dedo, por justamente eu estar com ele um pouquinho deitado. Então eu levanto ele novamente e faço esse movimento. Da mesma maneira, vamos contar quatro vezes para nós chegarmos já no acorde de maneira simultânea. Então nós vamos fazer o acorde. Um, dois, três, quatro, coloquei. Um, dois, três, quatro, tirei. Dois, três, quatro, coloquei. Se você achar mais fácil colocar os dedos dois, três e quatro, eles ficam dessa maneira. Então a minha corda quatro, ela vai ser pressionada com o meu dedo dois, a minha corda três com o dedo três e a minha corda dois vai ser pressionada com o dedo quatro. Se você escutar a sua urinagem e ela ficar mais fácil de fazer, com estas três primeiras notas, você pode escolher qual fica mais fácil para você. Da mesma maneira, você vai testando colocar as notas simultaneamente, vê com qual dos três dedos fica mais fácil e faz essa contagem. Então vai lá. Um, dois, três, quatro, montei. Dois, três, quatro, tirei. Dois, três, quatro, montei. Dois, três, quatro. E o último acorde que nós vamos estudar é o acorde de Mi maior. O acorde de Mi maior vai ser feito com o dedo um na corda três na primeira casa. O meu dedo dois está na quinta corda na segunda casa e o meu dedo três está na quarta corda também na segunda casa. Este é o som dele. E eu vou tocar a partir da sexta corda, porque esta corda solta, esta corda mais grave, é a corda Mi. E da mesma maneira, vou evitar de deitar os dedos, justamente para não acontecer o perfeito de Mi. Abafar as cordas, vou deixar sempre em pé os meus dedos, dando esta folga e mantendo o apoio do meu polegar para mudar o acorde. Vamos treinar, então, chegar no acorde, novamente contando quatro vezes. Então, vai lá. Um, dois, três, quatro, montei. Dois, três, quatro, tirei. Dois, três, quatro, montei. Dois, três, quatro. Agora, nós vamos fazer estes mesmos quatro tempos tocando o acorde. Da mesma maneira, você vai estudar os exercícios anteriores, pausando o vídeo. E o próximo exercício é o que vem agora, com o acorde tocando mesmo. Vamos fazer, então, o acorde de Ré. Vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Tirei. Dois. Eu já posso montar antes. Quatro, toquei. Dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer agora com o acorde de Lá. Um, dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Tirei. Dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Finalmente, vamos fazer com o acorde de Mi maior. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Tirei. Dois, três, quatro. Agora vamos alternar. Da mesma maneira, você para o vídeo, treina isso bastante e vamos agora para mais um exercício. Para cada quatro tempos, nós vamos trocar o acorde. Vamos começar com o acorde de Ré, depois com o acorde de Lá e depois com o acorde de Mi. Simbora? Um, dois, três, quatro. Tirei. 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 Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Mais um exercício, agora vai ser o Ré, o Mi e o Lá. 1, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Tirei, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Tirei, 2, 3, 4, Ré, 1, 2, 3, 4, Ré, 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 2, 3, 4, Ré. Ótimos estudos e te espero no próximo vídeo!